Olá meus leitores lindos, hoje vocês estão de cara com a minha estante porque hoje ela é a protagonista desse vídeo então eu não tinha por que aparecer. Hoje a gente começa o bookshelf tour da minha estante de nichos pra quem não sabe essa estante foi construída e tem vídeo explicando como ela foi construída aqui no canal eu vou deixar aqui o link pra vocês, então bora conhecer minha estante Então essa é a primeira presteleira da minha estante, eu vou explicando pra vocês o que é cada uma das coisas já vou avisar que esse vídeo vai ser dividido em alguns, porque assim, realmente tem bastante coisa pra mostrar e sei lá, eu não quero deixar um vídeo só de uma hora, então vamos lá o primeiro livro que a gente tem aqui é o meu pôster de princesas tem 10 posters gigantes e uma história de uma princesa, de 10 princesas no caso, né então esse livro eu comprei na Bienal de 2014 no estante da Ciranda Cultural tem outros livros aqui também que eu comprei, tava, sei lá, eu paguei 15, 20 reais nesse livro foi bem barato e eu tô bem ansiosa pro estante deles porque sempre tem ofertas bem legais o segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é um dos meus especiais de design que eu já comentei com vocês em vários dos vídeos, enfim que é o Mark Davis do Walt Disney's Renaissance Man então esse livro aqui, ele é um acompanhamento visual de algumas das artes da Disney ele pega uma parte mais de design, explica um pouco a concepção de personagens enfim, ó, qualquer livro que tiver aqui e vocês quiserem que eu explique melhor vocês me avisam no comentário que eu faço um vídeo dedicado esse vídeo eu acho que ele já apareceu aqui pelo canal A Vida Secreta das Fadas é da Publifolha e ele é lindo por dentro, cheio de coisinhas eu acho que ele tá aqui no canal e eu linko pra vocês o próximo livro na estante é o livro de cupcakes para meninas esse aqui eu tenho certeza que tá no canal, também é da Ciranda e eu vou mandar pra vocês, deixo aqui pra vocês o link de eu fazendo o cupcake com a minha sobrinha também comprei na Bienal no estande da Ciranda este livro aqui é muito xodosinho, ele é enorme, como vocês podem ver aqui ele é bem grande e ele é um livro que eu comprei, eu importei ele comprei na Amazon dos Estados Unidos e ele é um acompanhamento... acompanhamento não ele conta todo o background de algumas histórias dos Irmãos Green então ele fala com texto histórico, mostra vários tipos de ilustrações através dos anos ele é bem legal, não terminei de ler ele ainda, porque vocês podem ver ele é bem grande mas com certeza é um dos livros que eu mais gosto da minha coleção deixa eu ir arrumando eles aqui aqui a gente tem uma... uma HQ do Coringa eu comprei essa HQ por uma indicação da Nina, da Nina e suas letras eu gosto muito das indicações da Nina, eu vi no Snapchat dela e aí eu super quis comprar e foi uma ótima compra comprei na Amazon também e é uma HQ de capa dura O Lovely é um livro que eu gosto muito porque ele é um copilado da arte de várias ilustradoras de várias, enfim, partes do mundo são as Leads of Animation então são as mulheres que estão envolvidas com grandes animações e realmente tem cada coisa linda nesse livro e eu fico muito feliz de poder ver trabalho só de mulheres eu gosto muito de empoderamento feminino então esse é um livro muito especial pra mim em seguida a gente tem Have Courage and Be Kind que é a história da Cinderela é um dos meus livros especiais também baseados em filmes a capa dele é emborrachada e eu gosto muito ele é baseado no filme então as ilustrações são cenas do filme deixa eu arrumar aqui eu tô com uma mão só, gente, tá difícil, peraí eu tô com medo de derrubar alguns livros que vocês viram, né, tem um espaço aqui eu já explico pra vocês esse daqui vocês também já viram no canal que é o The Curse of Maleficent então ele é um livro ótimo eu já falei muito desse livro aqui tem pílula dele, eu vou deixar tudo linkado não tem mais o que dizer sobre ele eu gosto bastante dele eu comprei, eu importei ele mas ele existe na Amazon daqui como eu já falei pra vocês e se vocês quiserem também o link de onde comprar algum dos meus livros é só me avisar que eu procuro e mando pra vocês e também é inspirado num filme por isso eles estão juntos esse daqui foi um super achado eu comprei na Amazon do Brasil e eu paguei 12 reais se você não me segue nas redes sociais siga porque eu sempre aviso sobre as promoções que eu pego ele é inglês e The Eyes of Lost conta a história do filme Descendentes que vai ser o segundo agora pelo Disney Channel ele foi o livro que deu origem ao filme e ele é uma publicação da Disney e ele é capa dura este livro foi um presente que eu ganhei da Ciranda Cultural esse é da Ciranda e é um livro que é um jogo então você vai jogando conforme você vai lendo é meio que um encontro e o óleo eu ainda não terminei de jogar mas ele tá aqui porque ele é um livro bem grande e essa última estante aqui essa última prateleira tem 40 centímetros eu deixo meus livros maiores por aqui também dando sequência a gente tem Harry Potter e a Pedra Filosofal eu acho que esse vídeo já vai estar no ar quando eu estiver colocando esse aí eu linko pra vocês o unboxing foi o primeiro unboxing que eu fiz eu comprei no Submarino peguei numa oferta e eu paguei 40 reais nesse livro foi um baratinho assim pro porte dele eu gostei bastante dele esse era um livro que tava muito tempo na minha wishlist aí eu tomei coragem e comprei ele não foi tão barato esse daqui foi 130 reais eu comprei na Amazon e ele conta toda a história da evolução de design da Sininho ele vai falando como que a personagem foi foi se tornando o que ela se tornou e conta um pouco de através do Peter Pan e como que ela parou na franquia das fadas também se não tiver tá pra entrar vídeo desse livro também e é um livro que é meu xodazinho vocês já ouviram muito falar dele no Instagram e eu já falei muito mesmo já desse livro porque eu gosto bastante dele eu comprei no meu intercâmbio quando eu fui pros Estados Unidos mas ele também vende no Brasil pela Amazon que é The Art of Disney Golden Books ele fala um pouco dos livros mais especiais da Disney as influências e toda a parte artística mesmo é incrível esse livro com certeza assim é... de todos que eu tenho da Disney esse daqui é o meu favorito então deixa eu arrumar aqui pra nada cair seguindo eu tenho aqui uma caixinha essa caixinha aqui eu guardo carta bilhetinhos e presentinhos que eu ganhei de leitores quando o pessoal me encontra inclusive se você ver na Bienal e você me der alguma coisa ele vai parar nesta caixa e aí também tem algumas cartas de um projeto de cartas que eu já participei e aí ele tá aí depois o tempo foi ficando curto né aqui essa caixinha tá meio zoada mas é um baralho do Tim Burton que eu ganhei de presente de um dos meus melhores amigos olha que bonita que são as cartas e ele tá aqui porque deu uma zoada na caixinha e eu deixei aqui em cima porque eu fiquei com medo de perder as cartas então eu deixei por aqui peraí deixa eu tirar aqui de cima aqui tem um negócio que eu já mostrei pra vocês não era pra estar aqui mas eu tô sem um lugar pra ele por enquanto eu deixei aqui que são os selinhos que são da Alice no Pazes Maravilhas eu comprei na Lapa Peterri e esse também é um tipo um caderninho que também é da Alice e também comprei na Lapa Peterri ele tem foto deles no Instagram e se vocês quiserem contatos da loja me avisem eu deixo aí embaixo aqui eu tenho meu bonequinho do Mike eu sempre lembro esqueço aliás o nome dessa bruxinha ela é uma das três os três demôniozinhos do extremo do G-Jack mas eu sempre esqueço o nome dela que tem agonia enfim depois quando eu lembrar eu coloco aí na tela mas aí tá vendo é um é uma miniatura dela que veio dos Estados Unidos isso daqui aqui tem um Mickeyzinho que eu ganhei eu nem lembro de onde que veio esse Mickey mas aí tá aí esse daqui é um vagabundo também não lembro quem me deu esse daqui eu ganhei quando eu era menor assim foi uma das poucas miniaturas que sobraram eu tinha muita miniatura e sabe quando você tem aquele surto que você acha que você tá grande demais e você dá as coisas me arrependo demais que atrás tem uma caneca que eu ganhei do meu irmão eu não lembro de onde ele trouxe de qual enfim meu irmão viaja bastante eu não sei de qual lugar foi só que isso daqui é uma pintura rupestre foi no Brasil e o nome disso daqui dessa pintura é o beijo ele sabe que eu sou toda romântica e tal então ele trouxe pra mim essas duas caveiras mexicanas eu também ganhei de presente e pra acompanhar elas eu tenho a Esquelita que é uma Monster High eu gosto bastante de bonecas eu sou o tipo de pessoa que nunca cresceu e eu continuo adorando bonecas então esse daqui é a primeira prateleira da minha estante então vamos descer pra próxima prateleira né de cima pra baixo a gente tem a minha coleção de Ever After High inspirada na Alice tá voltando só o filho da Alice agora eu tenho a Maddy que é a filha do Chapeleiro Maluco a Lizzie que é a filha da Reina de Copas a Bunny que é a filha do Coelho Branco e a Kitty que é a filha do Gato Risonho que no caso é a Gata no desenho aqui atrás delas a Lizzie tá sem pedestal por isso que ela tá assim ela veio veio dos Estados Unidos e o pedestal se perdendo no meio da viagem que é um negócio da imaginária isso daqui é um cofrinho tecido pra grandes sonhos eu ganhei de uma amiga minha só que eu fiquei com dó de usar pra ser cofrinho eu achei que ele ia ficar mais bonito de decoração então ele tá aí atrás aqui eu tenho o meu box de desventuras em série e gente eu não terminei de ler ainda mas ele tá aqui eu lembro também que sei lá eu paguei acho que 90 reais e eu falei ah tá em oferta eu vou comprar que eu sou dessas né aí aqui tem uma xícara que eu mandei fazer com algumas ilustrações da Alice isso daqui foi eu que mandei fazer e dentro dela tem alguns bottoms aqui que eu ganho no evento e tal de livros ela tá lotada de bottoms e tem esse zoidinho aqui que é um lobinho que eu ganhei da minha sobrinha eu adoro bichinhos de pelúcia então eu costumo ganhar bastante aí esse daqui foi um presente da minha sobrinha de Natal e foi muito engraçado porque pra quem já me segue há um tempo no Instagram viu ela me deu esse e eu dei um exatamente igual pra ela tipo se tivesse combinado não teria dado certo aqui eu tenho meus livros em inglês eu já vou mostrar pra vocês mas aqui ó eu tenho uma caneca do mundo de Tim Burton que é a exposição que teve do Tim Burton eu tô aqui em São Paulo aí eu comprei da exposição aqui atrás eu tenho alguns grãos de café que eu deixo aqui pra dar um cheirinho de café no meu quarto porque eu amo café então tá aqui e aqui tem dois gogos um que é do Zip e da Marie são os extras vocês vão ver que tem mais uma letra S do meu nome né deixa eu tirar aqui porque eu vou começar a tirar pra mostrar pra vocês os livros peraí aqui é um copo da Starbucks que eu uso de decoração também e um Jack esse Jack fui eu que fiz eu fiz numa oficina que teve no Miss no dia especial das crianças do especial do Tim Burton eu fui com a minha sobrinha e eu fiz esse bonequinho então vamos lá pros meus livros em inglês aqui esses livros eu trouxe esse daqui eu trouxe do intercâmbio como forma de lembrar do lugar então All the Builds in New York é bem legal ele é todo ilustrado e mostra realmente os maiores prédios de Nova York esse daqui é o Paris versus New York que aí também é de ilustrações aqui a gente tem Me and I em São Francisco que também fala um pouco dos costumes da cidade e eu achei que seria uma forma legal de lembrar da cidade aqui a gente tem o livro da Sophie Kinsella Can You Keep a Secret e esse livro tem uma história muito engraçada toda vez que eu vou na Livraria Cultura do Conjunto Nacional na Paulista eu sou de São Paulo eu não consigo sair de lá sem o livro aí nesse dia em específico eu fui lá dar uma volta porque eu tava esperando alguém que tava atrasado e aí eu vi esse livro e eu falei putz, olha que legal vou levar esse aí beleza eu peguei esse comecei a ler enquanto eu esperava a pessoa e aí quando ele chegou eu fiquei tipo meu eu queria ir pra casa continuar lendo porque eu gostei tanto do livro que eu já não tava tão interessada no encontro que eu tinha veja bem problemas de bookaholics aqui eu tenho The Anne Rice The Wolf Gift que em português é a dádiva do lobo eu gostei muito dessa daqui por mais que seja um pocket eu gostei muito que ele é dourado e eu não gosto das publicações da Anne Rice e da Hulk eu acho que eles dão pouquíssimas atenções e fica ruim por isso que eu prefiro edições em inglês esse daqui foi um dos primeiros livros que eu comprei em inglês que eu falei quis ler por mim mesma sem ser alguma obrigação do inglês enfim Save Heaven que é do Nicholas Sparks que é porto seguro já tem filme e tudo mais eu adorei essa capinha ela é tão bonita né aqui eu tenho alguns livros que eu não li que é esse The White Wedding eu comprei por pura curiosidade porque eu gostei da capa comprei no Book Depository que é um site que entrega internacional e não tem frete demora pouco pra chegar mas chega também comprei The Silver Linings que é o lado bom da vida com a capa do filme também não li ainda aqui tem Paper Towns eu já falei pra caramba desse livro porque eu não curti muito ele como muita gente sabe achei bem construído mas achei o final meio blé mas eu li em inglês eu não li em português What You Would Google Do esse daqui é um livro mais técnico que fala um pouco sobre carreira e por último a gente tem The Late Paradise de Emily Zola que é de uma série que eu gosto muito tem na Netflix se vocês quiserem assistir aí quando eu vi a oferta eu comprei no Submarino acho que foi sei lá 10, 12 reais eu comprei porque eu queria muito porque eu gostava da série já mas pra quem quiser já ver pode ver a série que tá no Netflix então essas são a minha prateleira de cima e a minha prateleira aqui debaixo da estante esse é o primeiro vídeo sobre o Bookshelf Tour eu vou separar porque realmente vai ficar bem longo e eu quero explicar tudo direitinho então no próximo vídeo a gente vê o resto e essa prateleira é muito especial e eu espero que você veja o próximo vídeo então até o próximo vídeo